Sorriso Bonito E quem sabe uma dor Guardada e escondida Pura experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou por ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber Da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Não quero saber Da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outra aqui Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar no passado Seu olhar distante Vai por um instante A um tempo dourado Retoca a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim conquista Não quero saber Da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Não quero saber Da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Retoca a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim conquista Não quero saber Da sua vida, sua história Nem do seu passado Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Não quero saber Da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Seu namorado Não quero saber Da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Não quero saber Da sua vida, sua história Nem do seu passado Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Seu namorado